O primeiro tema, a razão deste primeiro tema, pensando bem, pensando bem, eu vou deixar a origem para o fim. A origem, é isso que vamos dizer. Mas depois vamos falar o que é? Os nomes de Portugal. Os nomes de Portugal. Quer dizer, Portugal, nós dizemos Portugal, mas há outros que não dizem, não é? E que nós chamamos de outra maneira. Os países também mudam nomes. A Alemanha, para os ingleses é Germany, para os franceses é Alemanha. Para os próprios é Deutschland, não é? Para os próprios é a terra dos alemães, Deutschland. Portanto, tudo isso é sempre diferente. A língua, não é? Os Países Baixos é o nosso maior erro, porque não se deve dizer Holanda. Holanda é uma região, é uma região dos Países Baixos. Aquilo é os Países Baixos. Mas nós não dizemos, dizemos Holanda, é como se eles agora dissessem todos Alentejo. Em vez de dizer em Portugal, nós éramos... Acaso é um erro muito comum. De Valentejo e Alemanha. Se diz Países Baixos, por exemplo. É, mas portanto, os países têm nomes. E aqui, por exemplo, vamos à Islândia. Não está muito diferente. Portugal, não é? Portugal. Portugal. Portanto, Portugal. Nós também temos os Portugas, não é? Exatamente. Mas aqui, na Islândia, que têm senhoras encantadoras, não só no governo, como... É verdade. De belíssimo, belíssimo país. Sabe quando eu vivi lá uns tempos? Não fui, mas gostava muito. Eu vivi lá uns tempos. Foi? Exatamente. E uns tempos... Funciona bem? Muitas, muito bem. É um amor de terra. Também é pequeno, não é pequenito. É pequeno, mas é deliciosa aquilo. É muito vir. Só tem uma coisa que custa muito, que é a falta de sol. Pois o clima não é o melhor. Não, o sol põe-se a uma da manhã e, não é? É dia, é uma da manhã e depois às quatro da manhã já é dia outra vez. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Ora bem... Mas aqui, a Hungria já é portugália. Portugália. Eu creio que vão buscar uma origem latina para nos chamarem assim. Mas espero pelo fim para perceber porque é que nós estamos com esta conversa. Exatamente. Porque o mais interessante é que eu descobri... Olha, agora aqui, na Roménia tem, por exemplo, Portugalã. Já viu? E todas essas... Eu creio que tudo isto também... As diferenças têm que ver com... Com as declinações e com as próprias línguas que são diferentes entre si. Na Finlândia é Portugália. Itália, claro, é Portugal. E isto vai mudando. Mas porquê que o Tu, com esta conversa toda, ia mostrar-lhe isto? Pois é isso que nós estamos... Perguntará a Iva. Olha, no Vietnã é um encanto. Bo-da-o-nhá. Bo-da-o-nhá é Portugal. Está a ver? Bo-da-o-nhá. E eu já lá estive e não sabia que eles diziam assim. Eu também já lá estive e sabia que eles diziam assim. Eu não sabia. Bo-nhá-o-nhá. Bo-da-o-nhá. Exatamente. No chinês... Pu-da-o-há. Também não é muito diferente do Vietnã. Mas a nível do som... Quer dizer, as primeiras sílabas é um bocado diferente. É... Salvam-se os acentos, não é? Se não é uma chatice. Mas não é... É putá-o-há. Não é? Exatamente. O que é interessante também... E eles devem escrever... Lê-se assim, mas escreve-se... Ah, pois... No mirandês, nós dizemos que, olha e tal, eles não sabem dizer o nome. Mas veja lá. Não. Na nossa segunda língua, numa língua portuguesa, que existe em Miranda... Ex, claro. O mirandês, Portugal é Pertual. Pertual. Já viu. Agora, porquê que eu estou com esta conversa toda? Porque houve um professor de tradução da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas que pôs-se a ver o Campeonato do Mundo, pôs-se a ver aquelas transmissões magníficas de Moscouvo e descobriu que eles emitiam numa língua onde o nome do nosso país era um nome estranhíssimo, como irá ver. E aqui vai ver o nome completamente diferente de todo o resto. No Quénia, não é só no Quénia, é no Quénia, no Zimbábue, na Tanzânia, no Uganda... Exatamente. Porque isto é Swahili. Swahili. Swahili é uma língua que não tem uma nacionalidade, um país. É transversal na África. E é ureno. 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 E depois pensamos assim, Portugal, ureno, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque ureno sabe porquê? Porque eles aprenderam isto há 500 anos, há 600 anos, 500 anos, dos navegantes portugueses, dos clavagistas portugueses, de todos os que iam lá fazer negócio, que falavam português e eles aprendiam o mínimo também para se fazerem atender e ouviam. E estes portugueses diziam, falavam no ureno. E sabe porquê? Porque falavam no ureino. Vimos do reino. E para eles ficou, e nesta língua ficou, o ureno. O ureno. Portanto, era só isto que eu acho que faz. Não é maravilhoso. E é interessante. Desde que não a estraguem, como que os acordos ortográficos estragarem muito. Eu levo a empresa. Não me dei para o acordo. Não me dei. Sou uma antiga, sou como o velho do Rostelo. Não, vou mudar. Não, não é como o velho do Rostelo. É mesmo que isso. Se calhar se durei por aí. Escreve português. Não escreve aquelas coisas. Pois. Tem uma vantagem aqui. Agora já ninguém sabe quem é que escreve mal. Mas pronto. E a literatura também é uma coisa que depois é muito prejudicada.